Música Depois de quatro dias de reviver É que não há um trem A casa de um nome que eu morro Tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Toda minha velha Me chama pelo nome Toda minha glória Que ressuscita o meu som Minha filha Toda minha glória Toda nesta hora Me chama para fora Que ressuscita a mim Mas eu preciso de um milagre Toda minha vida, meu caro Faz tempo que eu não vejo a dor do dia Estou tentando refutar minha alegria Então, meu Deus, meu sonho Tô com o seu amor Nada não ouviu a sua voz Depois daquela terra eu mostrei E dois e quatro dias de reviver E dois e quatro dias de reviver É que não há um trem Que possa fazer A casa de um nome que eu morro Enquanto o homem Eu preciso tanto de um milagre E dois e quatro dias de reviver 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 E ele me abriu O mundo é da nossa vida E a força cai em mim Os patrões e os de Deus Ele é pra fazer O Senhor nos vem em mim E a força cai em mim E o amor E chamando pra viver O 2008 A força cai em mim Ele é pra fazer O Senhor nos vem em mim E a força cai em mim O Senhor nos vem em mim Amém.